E aí já vou dar uma dica para vocês, tem um colete chamado de CNTP, condições normais de temperatura e pressão E aí a gente sabe que para cada mol você tem um valor de 22,4 litros Pronto, tem alguma outra coisa que a gente pode utilizar para calcular o volume? Sim, a gente pode usar, agora eu vou usar minhas credições, é só para mim ostentar Que é o, puta velha, não rejeita, tarada Então vamos destrechar aqui, P de pressão, beleza? V de volume N, a gente já calculou em algum momento Que é o que? O número de mols Número de mols Esse R, que é a constante universal dos gases, tá bom? E o T, que é temperatura A temperatura A temperatura, geralmente, ela vai cair em Kelvin Vocês chegaram a aprender isso aqui na física? As escalas termométricas As escalas termométricas É só para explicar o de consciência A escala Kelvin é o que? O valor em Gauss-Cels Acrescido de 273,15 Isso é o que a gente chama de escala absoluta Já deu para dar uma? Beleza, mas aqui é só um considero SBR Tem mais coisas que a gente pode colocar aqui Que agora vai envolver propriamente dito O que a gente chama de cálculo estequiométrico propriamente dito Eu acho que é o primeiro jeito que a gente tem aqui Para muitas coisas na vida Em especial Quando a gente tem a linha do amor E você pensar no macho Na hora que a gente for velar a estequiométrica Que é basicamente como que a gente balanceia uma reação química Existe uma ordem que pode nos auxiliar A calcular os coeficientes estequiométricos Então a gente começa balanceando Primeiro os metais Os capitais Carbono, hidrogênio E em última instância A gente pensa no oxigênio Oxigênio Coloca por último Porque se você começar por ele Vai dar muito ruim Então comecei pelos metais Segredo global, metal Carbono, hidrogênio E por último oxigênio Entendeu? Sim A gente tem uma dúvida Sim E isso é para fazer Aquele negócio que a gente faz Uma solução para a outra Tem que balancear, né? Tem que ir para o balanceamento Tranquilo? Sim Então assim, olha Tem que estudar que vai estudar de matéria A gente vai ter semol E esse tem que lembrar da função de geolografe Tá? Já dei um spoiler Já dei um spoiler da última Que a gente pode Pensar no escolher Posso pagar? Pode E aí, cara O que a gente pode pensar agora Como que a gente aplica esses conceitos aqui Macros que eu mostrei para vocês Por exemplo Para situações aí na hora do vascular Então Vamos pegar uma reação genérica Que é uma reação bastante clássica na hora do vascular Que é a reação da síntese da amônia Que é o que a gente chama de síntese de Haberbosch Foi uma síntese que ela foi pela primeira vez feita Na primeira época mundial Justamente para tentar suprir a necessidade De alimentos, tá? Então vamos lá Pensando agora no cálculo de estequiométrico Primeiro passo O que que é, de fato, o cálculo de estequiométrico? É uma medida que a gente vai usar para fazer o que? Balancear a equilíbrio Então a gente tem que ter um equilíbrio entre O seguinte, ó Primeiro aspecto Vamos pegar uma reação genérica E a gente vai precisar entender algumas coisinhas aqui, ó Primeiro passo Em uma reação genérica você vai ter sempre dois pontos a serem levantados Você tem uma parte da reação tipo A reage com B formando C e D Vamos dar nome aos dois Tudo aquilo que estiver antes da seta Nós chamaremos de reagência Beleza? Beleza? E por conseguinte, tudo aquilo que estiver logo após essa seta Nós chamaríamos de Produtos Tranquilo? E aí, não sei se vocês se lembram Mas a gente fala uma lei muito clássica Quase que todas as aulas Na natureza Nada se cria Nada se perde Tudo se transforma Logo, a gente pode pensar na lei de Lavoisier Que ele fala que você tem a massa sendo conservada A lei da conservação da massa Então vamos pensar Aqui como um exemplo na síntese Da amônia 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 Ela é produzida através da reação Entre o gás Nitrogênio Mas o gás Hidrogênio E isso Acarreta a fruição do Gás amônia Tá bom? Você vai falar Putz, professor Você vai falar Tem alguma coisa diferente Disso Pra cá Que que é Que tem de diferente Da reação genérica pra cá Isso daqui A dupla seta Isso daqui Indica Um conceito de Repercibilidade Que a gente entende com mais Propriedade Na parte de equilíbrio químico Mas simplificando O que significa isso daqui? Significa dizer Que eu consigo fazer Uma interconvenção De produtos A reagentes E de reagentes a produtos Beleza? Mas olhando aqui A síntese da amônia Os valores Os valores De átomos De elementos químicos Que participam dessas reações Estão iguais em ambos os lados? Não Vamos analisar no princípio aqui Os reagentes Os reagentes que tem Dois hidrogênios E dois hidrogênios Em contrapartida Nos produtos Você tem um hidrogênio E três hidrogênios E agora? O que nós faríamos? Precisaríamos usar a regra do macho Tá? Então qual que era a regra mesmo? Metal A metal Carbono Hidrogênio Oxigênio Vamos lá Eu tenho algum metal na minha razão? Não Não Então passa lá Tem alguma metal? Nitrogênio Tenho Que é o? Nitrogênio Eu tenho dois nitrogênios nesse lado E em contrapartida lá eu tenho Um Então o que eu precisaria Pra deixar os dois lá Os dois iguais? Eu posso colocar um dois aqui na frente Este dois que a gente colocou aqui na frente Ele é chamado de coeficiente Tá? Ótimo Então Dois vezes um Vai dar dois Ótimo Lindo Maravilhoso Mas e o hidrogênio? Dois vezes três Agora você passa a ter quantos hidrogênios? Seis Seis O que eu precisaria de fazer? A metal já falou assim Tenho carbono? Não Obviamente só vou ter hidrogênio Que valor eu poderia colocar ali pros dois lados que eram iguais? Se eu tenho seis desse lado Que valor eu poderia colocar aqui pra ficar? Dá seis Três Por quê? Três Vezes dois Dá Seis Fechou Ótimo A minha equação agora vai estar de fato balanceada Beleza? E vamos colocar isso aqui de forma química agora Ou seja Isso daqui é o que? Um mol de? Um mol de? Nitrogênio Um mol de nitrogênio está para quantos mols de hidrogênio? Dois De amor Ótimo Ótimo Fechou? Sim Poderia agora calcular a massa molar de cada um desses compostos? Posso Posso Bastaria nós sabermos por exemplo Quanto que vale cada um desses elementos Tá? Por exemplo Ótimo Eu sei que cada Eu sei os valores de cabeça Ótimo O nitrogênio ele vale quatorze gramas O hidrogênio ele vale uma grama O hidrogênio ele vale uma grama O hidrogênio vale de seis Tá? Mas você tem oxigênio aqui? Não Não Eu não tinha visto Tá? Então vamos lá Então o que que eu faria? Como eu só tenho um mol de nitrogênio Nós pegaríamos aqui ó Esse carinho e faríamos o que? Quantos nitrogênios eu tenho na molécula? Dois Então bastaria-se dois vezes quatorze O que daria vinte e oito gramas por mol Vinte e oito gramas por mol Que estará para... Vamos lá Quanto que seria a massa do gás hidrogênio? Duas gramas por mol Então eu tenho dois hidrogênios, né? Seria dois vezes um Certo? Entretanto quantos mols eu tenho? Três Então bastaria-se multiplicar tudo por três Então seria dois vezes três que daria Seis gramas por mol Que estará para... Vamos lá Dois, né? Que eu tenho dois mols de amônia Abre tudo aqui dentro Vamos lá Um nitrogênio que vale quanto? Quatorze Quatorze Mais... Quantos nitrogênios eu tenho? Três Três vezes um? Três Então aqui a molécula em si ela vai valer quanto? Dezessete gramas por mol Certo? Só que seria dezessete vezes dois que daria? Trinta e quatro gramas por mol E aí se vocês observarem, ó Some os valores que você tem nos reagentes Vinte e oito gramas por mol Mais seis gramas por mol Vai dar quanto? Trinta e quatro Trinta e quatro Quanto você tem nos reagentes? Trinta e quatro O que nos comprova a lei da conservação das massas Certo? Pronto? Daria para fazer o volume molar? Daria-se, né? E para isso o que nós faríamos? Pegaríamos os valores aqui E aí você tem, ó O volume molar Bastaria Nós pegarmos os valores de cada molécula aqui E multiplicar por quanto? Por vinte e dois vírgula quatro Como eu só tenho um mol de nitrogênio Vinte e dois vírgula quatro litros por mol De nitrogênio Na verdade sim Porque a gente consegue derivar eles através dessa fórmula Tem toda uma dedução matemática Da equação de Clayton Que é a equação geral dos gases Tá? Mas a gente consegue fazer a modulagem E aí nós chegamos aqui no valor de vinte e dois vírgula quatro litros Para cada mol Tá bom? Você está filmando essa parte? Não Não, não, né? Chama vinte e dois Então